O canal Prato CFC no YouTube quer falar sobre a Copa do Nordeste, mais uma edição, edição de 2020 e com a mesma fórmula do ano passado, bem interessante, são dois grupos de oito, grupo A e grupo B, as equipes se enfrentam uma contra a outra em cada grupo, terminando com oito jogos na fase classificatória E aí os quatro primeiros de cada chave passam para as quartas de final, aí o cruzamento do primeiro de um grupo contra o quarto do outro, segundo contra o terceiro e vice-versa, e aí semifinal e também a decisão em duas partidas No ano passado, Fortaleza e Botafogo da Paraíba chegaram, o Fortaleza foi o campeão, treinado pelo Rogério Senne, num torneio muito interessante Nesse ano, estou vendo aqui as chaves, e é muito legal, porque o ABC fica de um lado, a América do Natal fica do outro, CRB de um lado, CSA do outro Esporte de um lado, Náutico e Santa Cruz do outro, Bahia de um lado, Vitória do outro, Fortaleza de um lado, Ceará do outro Então bem interessante, com os clássicos sendo disputados, com muita rivalidade, com muita intensidade A Copa do Nordeste me parece um dos torneios mais legais do futebol brasileiro, e o torneio regional mais qualificado, disparado Até porque os outros também deixaram de existir, mas me parece que a competitividade é muito grande e o equilíbrio também E dessa vez com os times bem estruturados, o Bahia que se reforçou muito bem, o Esporte tentando se consolidar agora de novo na parte financeira Trabalhando dentro da sua realidade, mas com o mesmo treinador Guto Ferreira O Ceará com bons reforços, até já falei sobre isso, principalmente com o Fernando Pras, com o Rafael Sobbs, pensando alto também Com jogadores prontos, mais experientes, para aguentar a impressão O Fortaleza com o Rogério Sene mantido, e também com a sua espinha dorsal, um dos favoritos, sem dúvida, para quem sabe conseguir o bicampeonato O Vitória com a permanência do Geninho, e tentando se reerguer na questão financeira e também futebolística Já que vai ficar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro Ao mesmo tempo tem o CSA, que volta para a Série B, mas tem o menino Maurício Barbieri, que é um bom profissional como técnico Ainda tem, por exemplo, times que podem incomodar, e o próprio confiança de um lado O Imperatriz também nesse mesmo grupo A estreia do Frei Paulistano, que veio para aprender com 4 anos de vida O time do Sergipe, a grande novidade Uma novidade, mas vai aprender sem dúvida, vai ganhar experiência O River do Piauí com seu time tradicional O próprio Botafogo da Paraíba, quem sabe repetindo a campanha do ano passado Um torneio muito legal No grupo A estão ABC, Bahia, Botafogo da Paraíba, Fortaleza, Frei Paulistano de Sergipe, River do Piauí, Esporte e o CRB No grupo B, Imperatriz, que estreou ganhando no time do CRB, treinado aí pelo Paulinho Kobayashi América de Natal, CSA, Ceará, confiança, confiança que estará na Série B do Brasileiro Náutico, Santa Cruz e também o Vitória O Náutico voltou também para a Série B, treinado pelo Gilmar Dalpozo Um torneio muito legal, muito legal Uma chave contra a outra, oito jogos para cada equipe E aí os quatro primeiros de cada grupo passam para as quartas de final Projeções de bons jogos, muita rivalidade, estádios cheios, quem sabe E também com atrativos maiores até do que os campeonatos estaduais Estava vendo, por exemplo, que o Ceará e Fortaleza só vão entrar na fase quente do campeonato cearense Então até as federações estão vendo que a questão nacional passa a ser mais importante do que a questão estadual Sem tirar, é claro, a força dos campeonatos estaduais Mas a questão regional e nacional se tornam superiores agora a essa questão estadual Por exemplo, vai ser um bom teste para o Frei Paulistano de Sergipe É muito legal a gente ver times novos surgindo para que ganhem experiência Num torneio tão forte como esse que é a Copa do Nordeste Meus favoritos? Bahia e a dupla Ceará e Fortaleza Respeitando todos os outros Apenas um palpite que eu sempre gosto de palpitar Bahia, Ceará e Fortaleza são os meus favoritos Citaria também, eu acho que o Náutico e o Esporte Chegando um pouco mais forte aí num segundo escalão para tentar o título Claro que no mata-mata as coisas podem mudar bastante nos confrontos lá e cá E tem que se classificar primeiro, num grupo de oito tem que chegar entre os quatro primeiros Mas eu mantenho aí o meu trio, Fortaleza, Bahia e Ceará como favoritos para ganharem a Copa do Nordeste Canal Pretz FC, estejam sempre conosco Na medida do possível sempre falarei de times de todo o Brasil Acho que isso é muito importante O Brasil é um continente em relação a times Tem times muito tradicionais Outros surgindo, times se estruturando Times incomodando Times chegando forte em competições É muito legal O Brasil tem que ter muita força Não só aquele chamado 12 grandes Mas também com muita gente chegando Com muita força para trazer mais rivalidade e competitividade Nas nossas competições Canal Pretz FC no Youtube Se você gostou desse vídeo, dê like Ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos do nosso canal E seguimos em frente Em 55 mil, queremos mais Com o apoio de todo mundo que está sempre por aqui Tá certo? Um grande abraço Debatendo, opinando, comentando, observando, criticando Sem nenhum problema A gente segue em frente Um abração Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço